E vamos com uma notícia rápida para começar a nossa sexta-feira. A equipe Williams acaba de divulgar o seu novo chefe de equipe e é um ex-chefe de estratégia da equipe Mercedes. Em uma publicação nas redes sociais, a equipe Williams divulgou que o James Vowles, a partir do dia 20 de fevereiro, estará liderando a equipe inglesa. James, até então, era chefe de estratégia da equipe Mercedes. Talvez você não lembre muito, mas ele era conhecido por suas mensagens para o Volta e Bottas durante a corrida. Bom, então vamos torcer para que o James possa fazer com que a equipe Williams volte a brilhar na Fórmula 1. Mas e aí, o que vocês acharam dessa contratação? Esperava outro chefe de equipe? Deixe a sua opinião embaixo. Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Ponte F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! Tchau! Tchau!